Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar O desespero me tomar, por mais pressão que seja a situação O controle ainda está na palma de suas mãos O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na pide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na pide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Eu me alegra a ti, Senhor Olá, amigos do Cifra Club! Eu sou Caio Quantunes e hoje eu vou ensinar a versão simplificada da música Todavia eu me alegrarei Do Leandro Soares e vou usar esse violão que é o Eagle AMD 270 Antes de qualquer coisa, já vai deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho E se torna membro Dá essa moral pra gente, vai! Galera, a versão original dessa música Ela tá no tom de dó sustenido E ela tem um capo na sexta casa Como essa é uma aula simplificada e nem todo mundo tem o capo Eu vou ensinar no tom de dó maior, ou seja, meio tom abaixo E sem o capo Assim a aula fica sem nenhuma pestana E se você quiser acompanhar junto com a gravação original Não tem problema, é só aprender do jeito que eu vou ensinar aqui E depois colocar um capo na primeira casa E se não tiver o capo, é só aumentar meio tom aqui na cifra Beleza? Bom, pra tocar essa música toda A gente vai usar um ritmo só E esses acordes aqui O dó maior O dó com sétima maior Que tem um nome complicado, mas é só tirar um dedo O fá com sétima maior Que também tem um nome complicado, mas ele é simples de fazer O lá menor O sol maior O ré menor Como o ritmo é o mesmo E eu acabei de tocar a música Vamos direto pra explicação O ritmo fica assim Vamos lá, vou dividir ele em três partes Primeiro a gente monta o dó maior e toca duas pra baixo Depois duas pra cima e duas pra baixo E aí uma pra baixo e uma pra cima É isso, esse é o ritmo que a gente vai usar pra tocar a música toda Agora eu vou tocar a sequência que fica repetindo Na introdução e na primeira parte da música Pra você entender o ritmo E como fica a troca de acordes Olha só É isso, durante a introdução Na introdução e a primeira parte a gente fica repetindo exatamente essa sequência que eu te mostrei A gente toca o ritmo uma vez no dó e no dó com sétima maior e duas vezes no fá com sétima maior Nas demais partes da música a gente toca esse ritmo uma vez por acorde Então é só seguir a cifra pra saber a ordem certa É isso aí, agora é só voltar no começo do vídeo e treinar junto comigo Espero que você tenha gostado e se curtiu Não esquece de deixar o like e compartilhar com todo mundo, beleza? E pra assistir mais vídeo-aulas como essa e aprender mais músicas sensacionais, já sabe né? É só entrar no Cifra Club Na dúvida, deixa um comentário carinhoso aqui embaixo pra gente Valeu, um abraço e até mais!